Fala galera, eu sou o Gustalino e eu estou aqui para fazer o lançamento do meu primeiro álbum chamado Músicas para Acampar em Casa Esse álbum eu gravei aqui na minha casa durante a quarentena e em isolamento social Na impossibilidade de convidar meus amigos músicos, da gente ir até o estúdio Eu usei poucos recursos, recursos que eu tinha, guitarra, violão e um aplicativo de celular para fazer as gravações E como resultado, esse álbum aqui nasceu E além do lançamento do álbum, eu estou aqui para fazer o lançamento de uma campanha em parceria com os Salesianos A gente vai arrecadar produtos de limpeza que serão destinados às famílias de São Carlos com crianças em situação de maior vulnerabilidade, principalmente em decorrência da pandemia Eu estou disponibilizando 100 cópias desse CD Para que você que queira uma cópia, vá até o Salesianos entre 22 e 26 de junho Doe o seu kit de produtos de limpeza e retire uma cópia do álbum Além disso, esse trabalho é importante para mostrar para os músicos Que mesmo na quarentena, mesmo em isolamento social Você tem condições de mostrar o seu trabalho, fazer um projeto legal E lançar com os recursos que você tem em mãos Eu peço a ajuda então de todos vocês para que vão até o Salesianos Doe esse kit de produtos de limpeza Pegue esse CD e a gente vai ajudar muitas famílias da cidade de São Carlos que estão precisando Então compartilhe, curta esse vídeo, marque os amigos E eu conto com vocês Muito obrigado Obrigado